Confira agora como fica a previsão do tempo nesta segunda-feira. Pablo Valle. O aumento do calor e da umidade vão carregar ainda mais as nuvens sobre a Amazônia. E a zona intertropical, com ventos no sentido leste, vai lançar chuva não só sobre os estados do norte, como do Rio Grande do Norte ao Ceará. Nesta segunda-feira de verão, onde não tiver temporal, terá a pancada de chuva. Céu aberto em poucas áreas, do sul do Piauí até o Espírito Santo, e também na região sul, na metade mais a oeste dos estados. Entre 15 e 19 de fevereiro, a tendência é de aumento do volume de chuva sobre o norte do país, com acumulados de 50 a 70 milímetros na maior parte da região, podendo ultrapassar os 100 milímetros no Amapá, Amazonas e Rondônia. Os termômetros devem marcar até 32 graus em Porto Velho, 30 em Macapá, 31 em Natal, 28 em São Paulo e 32 em Florianópolis.